Vou abrir essa caixa aqui pra vocês, aqui tem 550 reais de eletrônicos, vou revelar o preço que eu paguei em cada eletrônico e vou revelar esse fornecedor aqui pra vocês também. Então você que tem aí menos de mil reais e quer fazer uma renda extra, quer ter uma loja online no Instagram, no Facebook ou tentar vender pelo WhatsApp, talvez essa seja a sua oportunidade de iniciar o negócio. Lembrando, pedido mínimo desse fornecedor aqui é de 500 reais, tá? É um fornecedor que eu já comprei com ele outras vezes, beleza? E eu vou estar aí mostrando pra vocês nesse vídeo, tá? Vou mostrar o valor de cada coisa, de cada eletrônico, vou mostrar o Instagram deles pra você seguir porque ele posta muita coisa lá no Instagram, tá? Então pode ser a oportunidade de você ir montar um negócio pra você ir atender a sua vizinhança. Às vezes você mora num condomínio, às vezes você mora em um bairro que não tem isso aqui. Então você pode estar ganhando uma renda extra aí começando com menos de mil reais, beleza? Então, primeiro item aí, ó. Carregador turbo, tá? Carregador turbo, 15 reais, tá? Carregador turbo, 15 reais, beleza, pessoal? Agora, segundo item. Segundo item. Som portátil, tá? Esse som aqui, ó. Ele tem bluetooth, ele tem entrada pra cartão de memória, ele tem entrada auxiliar, Ele tem um monte de coisa, beleza, pessoal? É pequenininho, mas é completinho, custa 20 reais, tá? No atacado, você pode vender ele a 40 reais, igual eu vendo na minha loja, beleza? Então já temos aqui, ó. Dois sons, dois carregadores, tá bom? Agora vamos para os cabos USB, tá? Cabo USB, tem aqui três, beleza? Você paga nesses cabos aqui, 6,50. Ele tem na faixa de um metro, um metro e meio mais ou menos, tá? É o cabo de qualidade da marca Innova, é um dos cabos, assim, que eu mais utilizo na minha loja, que tem menos retorno. Ele custa 6,50 no atacado, beleza? Vou mostrar aqui, ó. Deixa eu melhorar a câmera pra vocês aqui, que eu tô filmando da cozinha, pra vocês terem uma noção da quantidade eletrônica que você consegue comprar com 550 reais, tá? Agora tem esse fone de ouvido aqui, ó. O Red 2 Air Buds. Tá vendo? Esse fone de ouvido aqui custa 65 reais, tá? É um paralelo aí, tá, pessoal? Isso aqui não é uma réplica, não tem nenhuma imagem aqui da marca Xiaomi, mas é um genérico, né? Um paralelo aí, custa 65 reais, beleza? Outra coisa que vende bastante na loja são os fones de ouvido, tá? Fone de ouvido, Moisés, quanto que você paga? Fone de ouvido tá R$2,50, beleza, pessoal? R$2,50, ó, R$2,50 a cada um. Então, aqui eu comprei mais ou menos... O quê? Tem aqui uns... Oito? Não, tem sete. Sete fones de ouvido, beleza? E aí, vambora pra outro. Teclado para TV Smart. Esse teclado aqui você utiliza em TV Smart, você utiliza em notebook, você coloca em TV de LED. Isso aqui pode substituir o controle da televisão. Ele só não liga a TV, mas fora isso, ele mexe em tudo. Isso aqui facilita muito a vida de quem gosta de assistir filme pela TV Smart, assistir o filme no notebook. Por quê? Na hora de digitar, você digita o nome do filme na televisão com muito mais facilidade, muito mais rapidez, tá? Então, você poupa o seu tempo de ter que ficar lá no controle da televisão, escolhendo de botãozinho em botãozinho cada letra lá do seu filme. Aqui você digita rapidinho, então isso aqui facilita muito a vida de quem assiste filmes na Netflix ou gosta de ouvir música no YouTube pela televisão ou pelo notebook, beleza? E ainda tem um teclado, mouse aqui, tá? Que você mexe com o dedo, muito bacana. No atacado isso aqui, custa R$ 25,00, tá? O preço está muito bom desse fornecedor. Mais um eletrônico aqui na frente, ele não quer ficar em pé, vou botar ele deitado. Tá? Fone de ouvido, tá? Esse fone de ouvido aqui da Mark Nova, wireless, ele custou R$ 39,99. Esse fornecedor aqui, ele tinha modelos com fio também, P2, tá? Que custava, eu acho que R$ 20,00, se eu não me engano, mas eu preferi isso aqui, paguei R$ 39,99. Esse aqui você pode usar ele, ele é sem fio, né? Ele tem Bluetooth e tem entrada para cartão de memória, tá? Então, eu posso botar um cartão de memória, já que o músico é gravado nele, ele é recarregado, eu carrego ele com carregador de celular. Posso ir para a academia, posso fazer um esporte, posso correr, tá? Isso aqui é muito bom para quem gosta de esporte. Posso vender ele na faixa de R$ 80,00 a R$ 100,00, beleza, pessoal? Então, mais um item para me botar aqui na frente, aqui, ó. Ele também não quer ficar em pé, não, galera. Estou tentando deixar ele em pé aqui, mas ele não quer ficar em pé, não. É, deixar ele deitar. Agora, o próximo item, pessoal. Tripé, tá? Esse tripézinho aqui que vocês estão vendo, ó. Está vendo? Valor de atacado, R$ 6,00, tá? Acho que R$ 6,00, R$ 6,50. Eu acho que é R$ 6,00, tá? Se estiver errado, R$ 6,50. Beleza, pessoal? Esse tripézinho aqui, ó, Na pandemia, ele estava uma fortuna, tá? Na pandemia, eu cheguei a pagar nesse tripé aqui cerca de R$ 15,00 a R$ 20,00, tá? O preço dele agora caiu bastante, baixou bastante. E aí, ó, está com preço excelente já R$ 6,00, tá? No atacado. Beleza, pessoal? Você pode vender ele R$ 12,00 na sua loja. Vai vender muito bem. Porque na pandemia, infelizmente, estava um absurdo. E mesmo assim, as pessoas compravam demais, tá bom? Então, tripézinho aí recomendado. Muita gente está comprando esse tripé agora, tá? Porque as pessoas, elas começaram a utilizar mais, né? O celular por causa da pandemia. Porque não pode visitar muitas pessoas por causa do coronavírus. Então, é um acessório que está vendendo bastante. Outra coisa. Cabo HDMI. Cabo HDMI, R$ 12,50. Lembrando, esse aqui é de 1,80m, tá, pessoal? 1,80m, R$ 12,50. Ele possivelmente pode ter lá de 4 metros, se eu não me engano, é R$ 20,00. E por aí vai. Beleza, pessoal? 1,80m, R$ 12,50. Tá? O preço desse fornecedor está muito bom. Próxima coisa aqui, ó. Fone de ouvido I9S, tá? Fone de ouvido I9S. Eu também achei que o preço dele está muito bom. Paguei só R$ 35,00. Lembrando, Moisés, por que você fez esse pedido tão pequeno, cara? Esse pedido aqui, pessoal, é só uma amostra, tá? Pra vocês entenderem que R$ 550,00 dá pra você começar um negócio, tá? Depende dos produtos que você vai comprar. Beleza, pessoal? Depende dos produtos que você vai comprar, tá bom? Ó. Eu poderia comprar uma caixa com R$ 10,000. Poderia comprar uma caixa com R$ 8,000. Poderia comprar uma caixa com valores bem maiores, tá bom? Ó. Isso aqui é um adaptador wireless, tá? Bluetooth. Um aparelho de som automotivo que não tenha Bluetooth. É só o dono do automóvel comprar isso aqui. E aí o aparelho dele passa a ter Bluetooth. Beleza? Isso aqui está muito barato, tá, pessoal? Está saindo a R$ 7,50 com o fornecedor, tá? Isso aqui já foi mais caro, tá? Hoje em dia está muito barato, você pode vender na sua loja aí na faixa de R$ 20,00, tá? Só que antigamente os fornecedores estavam vendendo isso muito caro. Agora o preço dele caiu bastante também. Está excelente o preço. Recomendo você comprar também na sua loja aí pra você trabalhar, tá bom? Agora, o próximo item. Roteador 4 antenas, tá? Roteador 4 antenas é bem indicado pra quem tem um roteador com alcance pequeno, beleza? Normalmente, esses roteadores com 4 antenas, ele tem um alcance maior, tá? Roteador sem fio, alta performance, tá vendo? Forte e amplo sinal Wi-Fi. E é até escrito nele aqui. São 4 antenas, possivelmente o alcance dele é maior, beleza, pessoal? Muitas pessoas que têm o roteador de 2 antenas em casa querem, na maioria das vezes, quando trocam de internet ou quando queimam o roteador antigo, colocar o roteador melhor. E aí elas procuram o roteador de 4 antenas. Esse roteador aqui, ó, eu comprei 2 deles, tá vendo? 2 deles, beleza, pessoal? E é isso aí, ó, caixa zerou, tá vendo? R$ 550,00 de pedido. Vou arrumar aqui pra vocês, ó. Ó, pra mostrar pra vocês tudo que foi comprado, ó. 2 caixinhas de som, 2 roteador, 1 teclado, 1 tripé, 1 fone de ouvido Innova e 9S, tá vendo? 1 cabo HDMI, 7 fones de ouvidos, 1 fone desse aqui, ó, tá vendo? 1 fone desse aqui, sem fio, 12 carregador turbo, 1 Air Buds, Red 2 paralelo, 3 cabos USB. Pois é, Ed, uma pergunta. Esses produtos são campeões de venda? Cara, não, tá? Se você quer pegar produtos campeões de venda, você tem que fazer um estudo no seu bairro. Exemplo, roteador sai, vende, vende, mas não vende toda semana, não vende todo dia. Em um mês da minha loja, eu vendo na faixa de um ou dois roteadores. Roteador não é um produto que queima com facilidade, tá? Tem gente que compra roteador, roteador dura 3 anos, 2 anos, 4 anos sem queimar. Então, não é um produto campeão de venda, beleza, pessoal? Só informando pra vocês, Cabo HDMI também não é um produto campeão de venda. Vende? Vende, você tem que ter na loja, tá? Roteador vende? Vende, você tem que ter na loja. Todo mês sai, cara. Nem que seja uma, duas peças saem. Tem que ter na loja, não pode faltar. Só tô explicando isso pra vocês, porque muita gente quer iniciar o negócio, quer pegar a mesma coisa que eu peguei. Beleza, pessoal? Então, isso aqui, cara, você tem que fazer um estudo de caso no seu bairro. Será que no seu bairro muitas pessoas têm internet? Ah, será que comprar um roteador lá é difícil? Se for, pode virar um produto campeão de venda aí. Por quê? Porque é difícil de arrumar esse produto. O local mais próximo é 50km de distância. Então, talvez, se você pegar roteador pra vender, vai se tornar um produto campeão de venda pela dificuldade pra encontrar esse produto aí no seu bairro, tá bom? Então, muitas coisas ajudam na hora de fazer o produto virar campeão de venda. Aqui na minha cidade, muita gente vende esse produto. Então, a disputa é muito grande. Não é só eu. Mais de 20 pessoas vendem esse produto. Beleza? Então, eu na minha loja, esse produto aqui eu vendo na faixa de 2 dele por mês, tá? Virar esse lado aqui, ó. Dois roteadores por mês. Agora, carregador. Cara, carregador é um produto campeão de venda. Eu vendo muito carregador na minha loja. Cabo USB é um produto campeão de venda. Eu vendo muito na minha loja. Fone de ouvido, tá? Todos os modelos. É um produto campeão de venda. Eu vendo muito na minha loja, tá? Então, só explicando isso a vocês, pra vocês, às vezes, nem sempre comprar igual a gente tá comprando. Achando que vai ter sucesso, porque fulano comprou, fulano assado. Faça uma pesquisa no seu bairro, tá? Veja qual é a maior necessidade do seu bairro. Beleza? Às vezes, se você tiver começando e só tiver 500 reais, ou só tiver mil, você tem que pesquisar os produtos que mais saem. Beleza, pessoal? Um carregador, cara, não dura 4 anos igual o roteador. Entendeu agora? Um roteador dura 4 anos, dura 2, dura 3. Carregador, às vezes, dura 2 meses a pessoa, troca de celular, vai pra casa da amiga, viaja, esquece lá, bota no carro, leva pro trabalho. Então, tem muitas pessoas que tem um celular e tem 3 carregador. Por quê? Ela quer ter um na casa do pai, que é separado, pra quando ela ir lá, ela não ficar na mão. Ela quer ter um na empresa dela, beleza? Então, carregador cabo é uma coisa que sai muito. Tá bom, pessoal? Só tô explicando isso a vocês, pra vocês aí não entrarem em furada. Beleza? E aí, ó, 550, você já consegue fazer uma compra dessa daqui. Vou deixar aí pra vocês o Instagram desse fornecedor. É o Redsky Eletrônicos, beleza? Beleza? No Instagram dele tem um catálogo, né, completo. Vou deixar o link do catálogo dele também na descrição desse vídeo aí. Vocês podem comprar, eles enviam para todo o Brasil, beleza? Fiz essa comprinha aqui só pra mostrar a vocês também que é um valor pequeno, que tem como qualquer pessoa começar aí. Agora só depende de vocês. Então, esse é o vídeo que eu deixo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse fornecedor aqui abençoe a vida de algumas pessoas aí que vão estar realizando as suas primeiras compras. E é isso aí, pessoal. Beijão pra vocês. Até o próximo vídeo.